E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Galera, eu tô aqui hoje num horário atípico, né? Um horário que eu costumo ter vídeo aqui no canal, num cenário diferente, né? Você vê que tá a camisa do Patrick Mahomes aqui, porque eu tava gravando um vídeo pro Trash Talk lá pro canal da Homesports. Mas é por um motivo muito especial, um motivo que pra mim é muito significativo. É, hoje o canal alcançou a marca de 500 inscritos. É uma marca que eu sei que pra muitos é algo que não significa nada, que é uma marca até pífia, né? Se comparada com grandes canais que temos hoje no YouTube. Só que pra mim é uma marca muito especial. É uma marca muito especial porque quando eu comecei esse projeto, comecei o canal, há um ano atrás basicamente, cara, eu não tinha pretensão alguma. Eu não tinha pretensão alguma, eu só queria um lugar pra poder falar de NBA, poder falar de basquete, que é algo que eu amo, que eu sou apaixonado. Eu só queria isso. Só queria um lugar pra eu falar disso. E, cara, o canal tá tomando um rumo, tomando um caminho que sinceramente eu não esperava e que, cara, tá me deixando feliz demais. Porque a cada dia que passa, mais e mais pessoas conhecem o canal, estão conhecendo o NBA, estão conhecendo o basquete. E eu vejo muitas pessoas aqui do canal que falam que estão começando a acompanhar o NBA por conta aqui do canal, por conta dos vídeos, né? E, cara, isso me deixa feliz de um jeito que vocês não têm ideia. Porque eu me vejo muito nessas pessoas, porque quando eu comecei a acompanhar o NBA, eu não tinha muita informação, sabe? Não tinha muito o que pesquisar. Então, saber que eu tô conseguindo ajudar as pessoas a conhecer esse esporte, a conhecer o basquete, que é algo que eu amo, e ver pessoas se apaixonando pelo NBA por conta aqui do canal, bicho, me deixa feliz demais. Me deixa feliz demais, cara. E o canal em si me deixa muito feliz, porque... Galera, pra quem não sabe, eu não ganho um real pra fazer vídeo. Eu não ganho um real. Então, eu sei que é clichê falar isso, mas eu faço muito pelo amor. Porque eu amo, cara, eu amo basquete, amo falar de NBA. E a cada dia que passa, eu vejo mais e mais pessoas entrando aqui no canal, conhecendo o canal. E, cara, é muito bom quando alguém comenta aqui no vídeo, e a gente conversa, vocês sabem, eu faço questão de responder cada comentário, até os comentários negativos, faço questão de responder. Porque, pra mim, vocês não são inscritos. Eu não consigo... Vocês não são número pra mim. Vocês são meus amigos, cara. Eu considero amigo de vocês. E eu vejo que muitos de vocês também me consideram amigos. Porque eu recebo muita mensagem no Instagram, no Twitter, muita galera vindo falar de NBA comigo. E eu gosto muito disso, cara. Então, saber que hoje a gente chegou a uma marca... Que, pra mim, é muito representativa. Cheguei em 500 inscritos, 500 pessoas que estão acompanhando o canal, estão acompanhando aqui o Switch TV BR. Cara, é muito legal. Então, esse vídeo é pra agradecer vocês. Eu sei que é clichê fazer vídeo de agradecimento, mas esse é o vídeo dos clichês. Eu sei que é clichê, mas... Eu senti a vontade, eu senti a necessidade de agradecer. A cada um que, pô, curte o trabalho, que sempre deixa o like, que sempre deixa o comentário aqui nos vídeos, que compartilha com a galera. E até, pra mim, também, os que só assistem, os que não deixam o like, cara, vocês são incríveis. Cada um de vocês. Mas se deixar o like é melhor. Tô brincando. Opa! Mas, sério, esse vídeo é só pra agradecer vocês. Obrigado a cada um que se inscreve, a cada um que curte o conteúdo. Me deixa feliz demais mesmo, galera. Então, valeu. Sério, obrigado a cada um dos 500. E, pô, vamos fazer, vamos crescer a cada dia a mais, fazer mais e mais pessoas conhecerem a NBA. Então, obrigado, gente. É isso. Eu queria só agradecer vocês. E valeu. Vamos chegar aos mil, mil 500, dois mil, um milhão. Vamos longe, vamos longe. Porque quanto mais a gente conhecer a NBA, mais a gente conhecer o basquete, mais esse esporte vai ser difundido e vai fazer alegria de todo mundo. Então, galera, obrigado. É isso e valeu. Excelente semana a todos.